Chegou e me notou Eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Ei, me sinto, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Que mula é ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deixo mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na bolinha Mulher de paz É um tango, hein? Um tango um pouquinho diferente Um tango formigas Formigas Muito bom Maravilha O barulho pinta aí Acontece Fica à vontade Quer dizer que teremos trocas de... É, daqui a pouquinho